E aí, galera Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês e voltamos aqui com Westland 3, vamos continuar. E pessoal, eu estava dando uma olhada aqui na interface, nos parâmetros do personagem, eu não entendi o porquê que esses caras colocaram o dano crítico aqui, o multiplicador de dano crítico, aqui. Cara, se eu fosse um desenvolvedor, eu colocaria ali a chance crítica, e não o multiplicador crítico. Quem que liga para isso aqui, cara? Falei, mano, como assim? Esses caras são malucos? Olha isso aqui. E tinha que ser chance crítica, cara. Ó, chance de acerto, esquiva, chance crítica. Armadura. Quem que liga para isso aqui, meu amigo? Chance crítica do Desson está baixa, hein? A do Night está maior. Caramba. Bem. Bora continuar, né? Aqui... Ó, por exemplo, se eu quiser vir atirar aqui, será que eu posso? Eu posso. Só que já fizemos uma escolha, então a gente vai sofrer as consequências. Ahn, para onde que nós... Vem aqui para a gente dar uma olhadinha, rapidão. Equipamento, a gente viu tudo, né? Sim, tudo ok. Isso aqui vai onde? Aqui? Acho que é isso aqui. Ah, isso aqui é o Equipo... Tecnologia Ciborgue. Eu consigo pegar Ciborgue nesse jogo? Ué? Mod de armadura... Ah, aqui a gente conhece tudo, né? Muito padrão, de boa, tá. Vamos embora, vai. O que a gente vai fazer hoje? A gente resolveu bastante coisa, né? Vamos fazer essa missão aqui. Bizarros. E agora? É por fora? A gente vai olhar agora. Deixem um gostei que ajuda muito, pessoal. E não esqueçam de deixar qualquer comentário para engajar esse vídeo aqui, tá? Me ajuda bastante também, cara. Vamos lá. Será que... Ah, bizarro. Vamos para lá? Porque a gente sabe que a gente consegue vir para cá, né? Então marca aqui. O som do jogo está muito alto aqui, não está? Mas aguenta aí. É só até a gente chegar lá. Ah, e para onde que eu vou? Tá. Tem uma ponte ali também. Aqui a gente já passou do resgate lá da caravana, né? Deu tudo certo. Bem aqui. Tem uma ponte aqui e um caminho aqui. Eu mato ele? Deixa eu ver. Mentira! Coitado, cara. Foi sem querer. Não achei que ia ser tão realista assim. Ai, ai, ai. Mentira, mano. Ah, é para cá, ó. Nossa, é longe, hein, cara? Peraí, 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 peraí. O que é isso aqui? Peraí, peraí, peraí. Mas se você não está procurando por problemas, eu tenho algumas coisas para traduzir. Ouvimos dizer que os Arapahos são os melhores mecânicos do Colorado. Você poderia dar uma olhada no nosso Kodak? Bem, eu não sou o melhor mecânico do Colorado. Mas como eu posso dizer não após uma ponte de pôr-se? Há algum ensinamento para nós, amigo? Mantenha seu veículo e não parça se não precisar. Nesses dias, um pneu flaco ou um pneu estalado pode ser o fim de você, consumido pelos elementos. E eu não só quero dizer o vento, se você me entende. Tá. Só alguns odds e endos que eu tenho tomado em trade. Pode ser útil. Nível 17? Que porcaria é essa? Tão alto assim? Nível 20? Que isso? Cadê o valor? Eita, parceiro! Nó! Sub-metralhadora, o Knight está com... Com o quê? Também. Ah, requer arma automática. Oh, mas eu posso comprar? Mano, é muito bom. Olha! Isso aqui a gente usa muito pós-combate. Isso aqui também dá 6. É... Isso aqui é muito bom. Não tem como não comprar, né? Ih, vamos comprar essa arma aqui. E o par... Peraí, arma automática. O Knight pode... E ele pode. Capacidade, alcance vai cair. Chance de acerto básica vai cair bastante. Dano crítico vai cair também, não tem problema. Quem liga pra essa merda. Penetração vai aumentar muito, né? O máximo. É... Só que o dano é muito maior, né? Vale a pena, porque aí a gente, né? Compensa ali o dano baixo contra o humano e o animal. Mano, eu vou comprar que se dane. Ah, não tenho dinheiro! Pequepê! Eita, moleque! Isso aqui pode vender. Também. Também. Ah, isso aqui eu vou vender pra gente ganhar dinheiro, mano. Essa brincadeira aqui, ó. Lembra da brincadeirinha aqui, ó? Vende, né? De boa. Não vou colocar essa porcaria aqui mesmo. Vamos ganhar dinheiro. É, ganhei porcaria nenhuma. Cadê aquela bomba de confete? Eu não vou conseguir, galera. Não vou conseguir, mano. É... Vende dois desse aqui. O lixo não tem. É, não vai dar. Que pena. Peraí. Por quê? Ah, tá. Tudo bem. Então, vamos sair. Ah, ele fica, tipo, indo pra lá e pra cá, né? Vem ali pra gente ir. Ó, bizarro. É aqui. Salvou primeiro, né? Bora entrar. Ó, já começamos aqui com o comerciante. Já tem alguma coisa aqui. Ó, uma mira telescópia de ponto vermelho. Eu vejo mira assim, né? Equipamento de armas. Eu lembro muito de Tarkov, porque eu jogo muito Tarkov, mano. Muito, muito, muito. Aquele jogo é muito bom. Melhor jogo de tiro aí da atualidade, cara. Quem não conhece, dá uma olhadinha aí. Ponto de atributo aqui pra ele. Coordenação, aumentar o ponto aí dele de... Né? E habilidade? A gente vai pegar aqui pra ele. Puxa saco, pode aumentar isso aí. Bora. Isso aqui tem a ver com o quê? Percepção? Encontrar as coisas? Parece que sim, né? Ué... Hã? Mais um. Pô, aquilo ali é inimigo? É inimigo. Ué? O que é esse cara aqui? Puxa de entrada. Que legal. Puxa de entrada. Por que aquela mulher foi embora? Ah, eu não tenho grana, cara. Up the ramp, you'll find the door to the bazaar, covered by a vehicle. My name is Ananda Rabindranoff, manorite missionary, merchant, and your humble servant. I was assigned to answer any questions you may have. Felicitations. Estamos procurando as pessoas que estão traficando refugiados para Colorado Springs. Sabe onde eles estão? Podemos falar mais sobre... Ah... É simples. Para entrar, você precisa de entrada. Você pode comprar uma na porta, ou encontrar um mercador de bazaar estabelecido para você votar. Qualquer mercador de bazaar. Qualquer comerciante. Claro, eles são normalmente encontrados dentro do bazaar, não fora aqui. No encampamento atrás de mim, você pode encontrar alguns esperanços que procuram entrar. Talvez, se você pudesse ajudar, eles podem ajudar você. Eu poderia que eu pudesse, mas nós somos limitados em como frequentemente podemos votar por fora de bazaar. Em teoriais, sim. Mas aqueles de nós que têm um bazaar tendem a guardar com nossas vidas. Então, é muito inalto que você pudesse usar outro bazaar. Eu ouvi de pessoas que dão o bazaar de bazaar de bazaar de familiares. Talvez, você tenha um pai rico rico. Às vezes, as pessoas desaparecem nas ruínas próximas, e os estrangeiros adquirem o seu passado. Estou seguro que eu não preciso dizer que esse comportamento é o mais impolito e impolito. Eu só espero que eu tenha as respostas que você procura. Naturalmente, eu tenho uma variedade de produtos para venda que podem sugerir as suas necessidades. Mas não vamos barter aqui no frio. Acampamento? Ah, tem um acampamento aqui, ó. Toda a Colorado Springs vai parecer assim. É um acampamento aqui, ó. O livro de maldade de maldade, capítulo 1, sobre o uso de adquirem 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 de adquirem. DETONADOR Ah, novos espíritas espertos que estão procurando entrar no bazaar? Falta com o doorman, fora e na rampa. Eu? Não. Como eu disse antes, vá na rampa, fora desse acampamento e falte com o doorman. Ele pode te dizer tudo que você precisa saber. Qual é da sua roupa? O quê? Qual é da roupa? Essa aqui não é a cara do... Do bicho lá do Star Wars, o... Ai, como que ele chama? Já esqueci o nome dele. Chewbacca? Não é? Próximo! Olá! Olá! Sim... Eu sou Paris. Tive que chegar no bazaar para vender minhas. O mesmo tipo de você, eu imagino. A parte do bazaar no bazaar. Não as minhas. Seleza você fazer minhas, o que é totalmente legal por mim se você fizer. Olá! Refusos? Não sei sobre isso. Eu quero dizer que todos aqui parecem que são refusos. Você viu a gente? Está frio aqui. Procure a Ananda. Ele é um cara muito bem vestido. Vem aqui muito preencher as vestes ou algo. Ele sabe todo mundo. Estou tentando se tornar um mercador licenciado no Bizarro. O Arme Monster diz que eu tenho que fazer um dye da cor exata. O que é difícil, porque todo mundo tem uma opinião, mas ninguém pode concluir com o hue. Ei, você não teria que saber nada sobre dyes, hein? Seria apenas peaches se você pudesse ajudar. Eu poderia até mesmo pagar você. Um pouco, pelo menos. Decoração, talvez? Sei lá. Eu não sei, realmente. Eu não pensei para perguntar, para ser honesta. Eles? Eles esperam que alguém lhe vendesse um passe de entrada. ou ajudar ele a entrar. O Bizarro tem esse cão, você vê? Se você é um grande peixe, o Flab não pode fazer sem. Você não é permitido entrar. De qualquer forma... Conte-lhe sobre o Flab. Flab é o líder do Bizarro. Ele é um grande peixe. É por isso que todo mundo se chama Flab, você sabe? Então, é um meio meio, mas o Flab não parece para mim. Então, tudo bem. Eu acho que... É. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, Ciência Bizarra 6, cara. Ai, tem que saber, né? Não tenho nem noção. Então... A gente achar algum papel, né? Alguma receita. Indique. Otimista é boa, né? O grande Gur. Hum... Entendi. Ah, uau. Sério? Nunca ouvi falar de você. Cadê ele? Atrás de você? Oh! Eu entendi. Que grande joke. Vem, você quer saber suas fortunes? Vem, escolhidos. Esses que não se preparam para o futuro são clowns. Para começar, você tem que pensar em sua cor favorita. Concentrante sobre toda a sua cor. Vamos lá. Pensei em azul mesmo. Caramba! Mano, que mentira. Eu pensei em azul. Tá, acertou. É, queremos tomar o controle do colorado. Eu trouxe você para o colorado. Truly? Eu só espero que você tenha sorte nesse objetivo. Ah, só uma outra questão que resta. Estou procurando. Estamos aqui tentando resolver uma questão com os refugiados. Espera aí. Sim, sim, sim. Fascinante! Tudo está chegando juntos agora. Escute bem, porque a fortuna que eu te digo pode muito bem salvar suas vidas. E você vai succederá. Você vai succederá aqui. Mas apenas se você tame o dragão de neve, você vai conseguir seus maiores objetivos. Não se preocupe quando todos cantam a mesma nota. Ah, sim. Uma visão. Agora eu posso claramente ver você. Estando antes de um balão de neve. O balão de neve. Não se preocupe. Mano, já pensou se é verdade isso aqui? Uma chave vermelha. Para que serve essa chave? O grande Gur olha para um ponto ao longe, entoando um canto suave em um idioma desconhecido. Ele não parece estar querendo responder a sua pergunta. Flab é um cabrão que não reconheceria talento se ele lhe derrubasse. Ele cria que o armonster já tem algum tipo de fortuna mecânico. Mas como uma máquina poderia se encaixar com a minha intuição? Minha donácia? Minha panache? Tá. É o líder do armonster. Há décadas. Mais gordo a cada ano. O que é? Ok. Bizzarrão esse cara, hein? Tá, essa chave aqui vai servir para alguma coisa, né? Agora para que, moleque? Ah, esse aqui que... Só que é caro, né? E eu jogo? Esse aqui é bom, mano. A efetividade aumenta conforme minha habilidade em medicina. Vamos para dois, vai. Valeu, cara. Tá, e agora? Eu conversei com todo mundo. Deixa eu ver... Tem um cara aqui, ó. Esse papagaio interessante, ele tá à venda? Eu posso comprar o papagaio? Ele? Ele? Você não quer ele? O papagaio tem um pouco de um problema de atitude. Ele tentou pôr o seu caminho através da cabeça de um filho na outra semana. Se você insistir, você terá que falar com o Polly você mesmo, porque eu não tenho ideia do que ele vai fazer. Queremos comprar Polly. Ahn... Espera aí. Ei, Polly. Você ouviu isso, velho? Esses fãs caras gostariam de te adotar. Como é que soa? Larry, meu amigo, meu amigo! Venha mais perto. Eu vou mostrar como é que soa para mim. Oh, porra! Isso é como é que soa para mim, Larry! Soa como é que soa porra! Estou gastando seu tempo com esse fã! Ahn... E aí, Polly, como vai? Eu vou falar com a Polly! Como eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Boa pergunta, cê. Eu estou fazendo com ótimo! Como você está fazendo? Você parece que o moço estregou o seu rosto dentro da leste, chão de mentira. Alguém tem que ficar porra para fazer a vida de Larry miserável! É meu trabalho! Eu amo esse trabalho! não seria melhor viajar pelo Colorado para infernizar a vida de todo mundo você prefere que as pessoas pensem que é prioridade do Larry venha conosco e você será tratado como um parceiro Gostei dessa aqui, moleque Mano Ah, eu não tenho nada, cara Toma, vai Tipo, acho que eu fiz merda, né, que você papaga, é que é chato pra caramba Mano, o que eu fiz, cara? Ah, ele me deu, ele me deu Evasão, cara Na verdade eu comprei com o cara errado, né Tudo bem Volta aqui, cara Nossa, pesadaço, cara Por que te chamam de Larry Seis Dedos? Será que ele tem um bingolim pequeno? Pode ser, né? Sabe alguma coisa sobre um grupo de contrabandistas levando refugiados por essa área? É, queremos fazer algumas perguntas sobre bizarro Queremos entrar em bizarro, poderia nos ajudar ou indicar, né, sei lá Tá Quem é o responsável aqui? Flab, tá Ele leva o que o resto do Arshis do Monstro, depois que o Patriarco acolteu suas rankas Bem, quanto a direção de ditadores, ele não é meio mal O que está na sua mente? Eu só espero que esse papagame fique falando na minha orelha, mano, senão eu consigo excluir o bicho Pra ele começar a falar muito, galera Tchau, mano Deixa eu ver quanto que custa aqui pra entrar Ué, eu consigo entrar? Falaram que não dava? Peraí Ah, é aqui Deixa eu ver Olha lá que legal Queremos entrar Tá, tá, tá Tá Não sabem quem somos? É, somos os patrulheiros Que bom Não significa merda nenhuma pra mim É, quanto custa um passe? Ah, mano, quem então é caro pra caramba, cara Quem então? A gente consegue pagar Tem um caminho aqui por fora, dá uma olhada Peraí Pô, tem sucata também, cara A gente precisa, né Tá, deu combate Ai, eu comprei o capacete, pode crer Boa Peraí Peraí Eu não tô questionando isso aqui, não? O atar Salta a bomba Olha o nome Agora entendi, galera Vai ser o seguinte, mano Ó Preparar o pessoal Pior que pegou até aqui, cara Vamos lá Mata esse merda agora Ô Caramba, Night Aí sim, mano Boa Já era Perder um bichinho, tudo bem, né Agora perder dois, mano Ainda mais o papagaio que eu paguei Mas eu não curto muito ficar dando load não, tá Vai ser só essa aqui mesmo Vamos lá Novamente Tem que focar, tem que focar E aí Ah, é muito esperta, viu Ela vê onde vai mais dar dano, viu Boa Boa Você já era, cara Putz Que lascou Essa aqui faz o quê? Ô, 95% Parceiro Menos mal Menos mal Ninguém morreu Ninguém morreu É o que importa Caramba, que dano, cara Eu vou ter que gastar aqui Mas eu não vou dar load de novo, mano Não vou dar load de novo Vou curar o papagaio Porque A gente acabou de pagar 200 conto nele Cadê ele? Polly Boa Salvou Continua Tem uma bolsa aqui Carlos Canibal Eita Porcaria 15 Cadê isso aí? Onde fica? Esse capacete aqui Vamos colocar Na sereninha Ah, esse bicho vai pra onde? Vantagens Ué, galera Ele aumenta a constituição do grupo Mas aonde que ele fica? Tô perdido, mano Tem mais aqui Tem mais aqui Volta, volta, volta DJ, R.I.P. is back Are you all listening? This one is for the newly in love Hope your heart's not gonna bleed too much Au Pô, aqui é uma entrada pra onde? Vamos curar os ferimentos, né? Deixa eu ver É muito grave É muito grave Tempo abatido Mentira Peraí, peraí Peraí, peraí Pensando o que, cara? Já que é inimigo? Que muito louco O lugar, né? Serena Ela tem que ficar de perto Não adianta Boa Thompson Ela tem que ficar de perto também Mas vem aqui Pra segurar The Sun Aqui de sniper, cara Noventa e cinco Atirar em quem tem mais chance, né? Açugou nada, hein? E esse Merlin Manson aí tocando? Boa Não ataca os meus bichos, mano Desmoralizar? Palhaço Oculto Nossa, jogaram bem ali Eita Jogo O que é que é esse louco aqui? Isso, Pauli Rebenta É, Naitão Vamos focar Ixi Boa Guarda ponto Sereninha já tomou, né, cara? Nossa Excelente Tenta matar esse aqui já Ai Carrega Boa Você, meu bem Foca ele Isso aqui faz o que mesmo? Que eu não lembro Dispara um ataque de pistola Chance de acerto Se você acertar Ganha três pontos de PA E causa cem por cento de dano Tá Isso aqui vai encher também Tenta, vai É difícil, né, mano? Boa E aqui com ele? Ué, mas se eu atacar Ah, não tem ponto de ação, né? Então vem pra cá E eu vou guardar com ele, tá? Ai, acabou tudo Errou tudo Muito bom Ah, porcaria Caramba É, quem disse que seria fácil, né? Entrar aqui e passar por ali, né? Tá Nossa, crítico? E tá melhor pro Knight Boa Só no inimigo, né? Pô, pega no bicho meu também, cara? Ah, não vale, cara Aqui dá, aqui dá Boa Boa, excelente Ainda consigo atacar, mano Então ataca Esse aqui Boa É Vamos tentar matar esse aqui Só mais um tiro, só mais um tiro Boa, aí Dois já era Toma Crítico E aí Noventa e cinco Cabeça Jogada, parceiro Ô, louco, mano Aí sim Tem ele Pra onde é que eu consigo Alvo bloqueado Por quê? Ué, galera Não dá Por quê? Eu nem vi esse aqui Morreu A play aqui foi insana, hein? Curti muito, cara Muito Deu bom, deu bom Muito item Excelente Ah, eu perdi Ah, eu perdi o meu bicho Que pena, hein? Ah, mano Acontece, né? Ah, tem uma raposa ali Eu pego Já era Nível nove? A gente vai ver Carta de palhaço Recarc nível? Cinco? A gente tem, cara Peraí, peraí Tem sim Aqui, parceiro O jogo Ah lá Bugado, cara Ai, ai Viu, mano Ele não tá selecionando Selecionando automático Os personagens Pra gente combater Ah, não consigo passar aqui Como que eu chego ali? Ah, tem um caminho ali Alguém se feriu também A própria Serena Tem uma carne aí Que eu vi Cadê? Né? E aí cura Esse aqui, ó Só falta o Knight? Knight, então usa uma cura normal Aí Boa Aqui a gente olhou tudo, né? Tudo Dinossauro Ah, aqui é a parte de cima Tá Tem um coelhinho aqui Eu não vou pegar um coelho, né, cara? Opa, opa, opa Isso aí é o quê? Mina Agora a gente tem personagem pra isso Tá pensando o quê, cara? Item crítico para a missão Patinho de borracha Esse 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 item é pra missão Peraí, isso aqui é o quê? Misqueiro Ai Que que é isso? Cadáver Doutor Sorriso Doutor Sorriso Isso aqui tá com cara de combate, hein, galerinha Tá com cara Canhão Ah, vamos lá, né? Salvou Pra gente encerrar com chave de ouro Vamos lá O homem está arrancando dentes do cadáver na cadeira de dentista à frente dele Ele se vira pra você com um olhar maníaco Revelando um rosto coberto de sangue e maquiagem de palhaço Olá, mamão Bem-vindos ao Dr. Smile's orthodontic practice Think of me as your friendly dental dilettante A cultivator of cuspids Do you have an appointment for full teeth extraction service? Hum Perdão, não estou atrás de serviço dentário Eu entendi Bem, eu estou com medo que eu vou ter que... Desculpa, Psycho Ninguém me enxerga com meus brancos brancos Eles são a minha melhor função Não é todo dia que nós temos visitantes com os olhos como o seu Eles vão achar bastante o preço Uma vez que eu os derrubar da sua boca Sabia que era... Eita, 540 Eita, 540 Eita, 540 Agora... Olha a vida desses caras, galera Não sei não, hein, mano Vixe, ele é melee Pode esquecer, viu? Aqui não dá não Aqui não dá não, galerinha E não é agora, tá? A poli pode morrer, viu? A poli pode morrer, viu? Vamos lá Aqui... Não Não Já joga, né? Já joga ali, ó Vem pra cá, Night Ah... Serena Fica aqui Boa, boa Boa, boa Os tanques já vão passar pra frente, cara Porque isso aqui vai ser extremamente hard, mano Sério Boa jogada Boa jogada Quem que é aqui? Ela É que eu vou ter que ficar perto, não adianta Esse cara aqui... Nem vou tentar essa merda Vou aumentar a chance crítica aqui Se dane Vamos lá Desson Você vai ficar aqui junto com a Serena aqui na porta Só atacando de longe Eu acho que ele é muito forte, né? Se a gente focar ele já, mano Melhor, né? Já é insuficiente? Aí, lascou Tá, guarda a pontuação E aí, o nosso mestre da bazuca Aqui, ó Boa sugada Mas aí você vem pra cá, ó Aí, cara Boa Boa Pessoal, aqui vai ser difícil, viu? Ai, 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 ai Ai Pegou, queimou Ai, que vagabundo Ele curou Errou Isso Nossa Peraí, peraí Peraí, peraí Muita calma, né? Então Já pode curar Que você tomou um pau Ih, mano Vamos continuar matando esses aqui, ó Eita, parceiro Que maravilha Serena Vamos atacar ele? É, não foi tão efetivo, né? Doze bala ainda Peraí, galera Muita calma Aqui eu posso focar Esse aqui Boa Cabeça Eita, muito bom Muito bom Esse aqui aumenta o que? Armadura, né? Pode usar Vinte e um E aí, ela vai ter que Vamos tentar matar esse aqui Boa Boa Voou É, dá um Ah, aqui Fora de alcance Então ataca ele Ataca ele Bonada, cara Ela vai cair, tá? O Desson aqui Lascou, viu? Pois é Ele é o último? É porrada agora em você, cara Ai, não dá Dá Entordoado ou não? Devia ter curado, né? Bobe aí Tá, um caiu Tem muito inimigo, mano Ai, quase matou Meu Não Não quero que ele morre Polly, eu ia te curar, seu vagabundo A Polly gera também Eita, galerinha Que abalo, hein, bicho Toma Toma Serena Mata esse merda agora Toma aí Toma aí, otário Toma aí Carregou Ele é mais forte, né? Esse aqui do fogo Acho que é bom A gente focar agora Carregou Agora é você, mano O louco, parceiro O louco Aí sim Muito bom, Desson Ajudou pra caramba, parceiro Perdemos um passarinho Nossa, galera Que abalo, hein Tipo, não tem como Porque eles usam Como que fala? É automático, né, mano? Só tem um tom agora Serena Agora de alcance, né? Então, agora ela vai vir pra cá Toma é boa, viu? Só um tiro Agora você vai Ver se eu levanto alguém Ou eu fico aqui pra tancar Alvo bloqueado Vou ter que vir pra cá Porque eu não tenho cura, mano Não O que que eu fiz? É, melhor entrar aqui, né? Pra se proteger Fica aqui, ó Não sei se deu certo, tá? Tô chutando aqui Carrega Ela morreu E aí, pra atacar não? Nossa Que que é isso? Pessoal, como assim? Olha esse maluco Ah não, mano Muito roubado, cara Perdi um jogo Ganho Ganho, bagulho Quem que é esse aqui? É que também eu não coloquei cura no pessoal, né, mano? Esse foi meu maior defeito, mano Meu maior defeito Esqueci da cura Manja Vai ter que tancar, cara Vai ter que tancar Senão eu vou ter que ir de novo Atacar ele Olha isso Meu Esse dano não tem como segurar, cara Olha Caralho Minha maior falha aqui nesse combate, pessoal Foi a porcaria da cura, parceiro Porcaria da cura que eu esqueci de colocar em todo mundo Senão Não tinha chegado a esse ponto, mano Galera, o seguinte Vamos encerrar o vídeo por aqui Vamos tentar, né Novamente na próxima gameplay Deixa um gostei que ajuda muito E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau